Olá pessoas, o Dicas para Blogueiras de hoje é a utilidade pública e eu sei que é uma dúvida que muita gente tem que é quanto e como cobrar por publicidade no seu blog. Para quem não sabe, eu faço um media kit e muita cliente minha vem me perguntar quanto cobrar ou como colocar o preço nos media kits e como que calcula esse preço. Se eu penso e vale tanto ou se tem uma fórmula para saber quanto que valem essas publicidades. Sim, não tem uma só, tem várias fórmulas e eu vou ensinar para vocês três fórmulas de calcular a publicidade no seu blog. Então se você quer saber quanto cobrar pelo seu serviço, vem comigo. Para começo de conversa, não estranhe o barulho ao fundo, que é o que? A obra do vizinho que sempre tem e eu estou com esse batom preto, com a sobrancelha marcada aqui porque eu estou a fim de fazer um personagem. Não, brincadeira. Eu estava a fim de botar um batom bem punk e hoje a sobrancelha é bem arqueada. Agora lá. Bom, para começo de conversa, se você caiu aqui por acaso, sim, você pode ganhar dinheiro com o seu blog. Já tem dois vídeos aqui no canal que eu ensino como que isso acontece e eu vou deixar ele clicar aqui embaixo no bloco de informações para você se situar. Você tem que ter analytics no seu blog. É regra? Não é. Mas é mais honesto. Porque se você tem blogger, por exemplo, as estatísticas do blogger são muito, muito, muito diferentes das estatísticas que você tem no analytics. E o que você precisa saber para poder calcular o preço da publicidade no seu blog é pageview e visitantes únicos. Essas informações você só tem no analytics. No blogger você tem visualizações de páginas por dia e por mês. Só que esse número não é confiável. Tanto que se você comparar, se você tem analytics e você comparar as visualizações diárias no blogger e no analytics, dá um número tipo três vezes menor no analytics. Porque é o número real, é o dos analytics. Então, primeira coisa, coloque analytics no seu blog. Bom, se você já tem analytics, duas informações no analytics são importantes. Que é o número de visitantes únicos e o número de visualizações de páginas. Se o seu blog é iniciante, a primeira forma que eu acho justa de você cobrar por publicidade no seu blog é você pegar o número de pageviews mensais do seu blog, por exemplo. Você teve 50 mil pageviews no seu mês de janeiro no seu blog. Você vai pegar 50 mil, dividir por mil. Vai dar 50. Então, 50 vai ser o valor do seu public post no seu blog. Pode parecer pouco, mas se você for analisar, 50 mil pageviews também é um valor pouco de visualizações de páginas no seu blog. Não adianta você colocar um preço muito caro se você não vai dar retorno para a empresa, não vai ter acesso do seu blog para a empresa, ou para o produto, ou para o serviço em si. A segunda forma é calculando por CPM. CPM é custo por mil ou custo por mil visualizações. Ou seja, a cada mil visualizações tem um valor X de CPM. Esse valor de CPM varia muito de blog para blog, é muito relativo esse valor de CPM. Ele pode variar tanto de 1,25 a 1,5, ou a 2, ou a 10, isso varia muito. Mas um cálculo que eu achei no blog Keep Coming DIY, que é o blog da Jessica Belkowski, ela fez um cálculo mais ou menos de um CPM de 1,44, que é o que eu vou passar para vocês. Já no blog da Serna Ioto, que é outro blog muito bom também, que vocês devem entrar para aprender mais sobre blog e sobre Blogsfera, ela usa o CPM de 1,25 a 1,5. Mas o cálculo dela é um pouco diferente e eu vou explicar daqui a pouco. Bom, digamos que seu blog seja um pouco maior, você já tem um pouco mais de tempo de blog, e você acha que seu blog pode dar retorno à empresa. Então, o blog da Jessica Belkowski, ela ensinou um cálculo de CPM que resultou em 1,44, que é o que eu vou passar para vocês agora. Esse cálculo da Jessica, você vai pegar o número de page views que você teve no mês e multiplicar pelo CPM. Então, se você teve 100 mil visualizações de páginas no mês de janeiro, por exemplo, e o CPM é 1,44, você vai ter um valor de public post de R$144. E a terceira forma de cobrar public post, eu vou chegar em Banda já já, é eu aprendi no blog da Serna Ioto, você vai parar para analisar quantas horas você gasta para escrever um post. Entre tirar foto, editar e escrever o post. Digamos que você gaste uma hora nesse processo inteiro para esse post. Você vai começar a calcular agora o seu custo por hora. Quanto é que você cobra por uma hora sua de trabalho? Eu, quando dava aula no Estado, para curso técnico, a minha hora era 15. Então, já para a área de mídia sociais, etc., essa hora homem que eles chamam pode variar de 10 a 25. Mas vamos colocar um termo intermediário, um termo intermediário é ótimo, né? Um valor intermediário de 15, tá? Uma hora trabalhada vezes R$15,00, que é a sua hora homem, digamos assim. Você vai pegar esse valor de 15, que foi o resultado, e vai somar, que você vai pegar o seu número de page views do mês, dividir por mil, se você teve 200 mil visualizações de página no mês, dividido por mil, 200, vezes o CPM. Você tanto pode usar o CPM, que foi usado no cálculo anterior, o cálculo que a Jessica ensinou, ou você pode usar um CPM que varia entre 1,25 e 1,5. Isso é muito relativo também. Lá no blog eu vou deixar mais explicadinho como é que você calcula esse CPM para ajudar melhor na hora de calcular e saber quanto cobrar realmente. Mas digamos que o seu CPM seria 1,5, que é um CPM consideravelmente alto. Vai dar R$315,00, e esse é o valor de um public post para um blog que tem 200 mil page views por mês. Jéssica, quanto eu cobro num banner? Bom, um cálculo simples que você também acha na internet, que é o que eu vou começar a usar, é o seguinte, você tem que saber olhar duas coisas. Esse banner vai aparecer em todas as páginas do seu blog, ou só aparece na página inicial. Uma conta simples que algumas pessoas fazem é o seguinte, você vai pegar o número de page views ou visitas do dia, diários que você tem, se é do dia diário, né? Obviamente. Vai dividir, vai dividir por 10, e esse é o valor que você vai ter, para um banner. Por exemplo, se você tem, sei lá, 500 visualizações de página por dia, um exemplo, dividido por 10, 50. R$50,00 vai ser o preço de um banner pequeno ou médio na lateral do seu blog. Um banner geralmente tem a largura da lateral do seu blog, digamos 300 por 300, ok? Esse é o valor do seu banner para um mês. E aí você pode multiplicar isso para 2 meses, 3 meses, etc. Dos outros formatos de banners e localizações que eles tiverem, o preço vai variando. Quanto mais acima da página, quanto maior o banner, mais caro ele é, maior o valor que ele tem. Para vídeos, uma forma de você cobrar quanto vale cada vídeo seu, patrocinado por uma empresa, é você pegar o seu número de inscritos, sei lá, tem 20 mil inscritos, e multiplicar por um centavo. Então você vai pegar 20 mil vezes 0,01, que vai dar R$200,00. Esse vai ser o valor de um vídeo seu para uma empresa específica. E claro que eu não sou a expert dos cálculos, eu não sou a top blogueira que inventou esses cálculos, mas são formas de calcular suas publicidades que eu sei que muita gente tem dúvida, que eu também tive e que eu pesquisei para mim e para trazer para vocês também, porque tem dado o resultado comigo pelo menos. Lá no blog eu vou deixar... Passou uma mosca aqui. Lá no blog eu vou deixar todos esses cálculos, todos os detalhes e mais links para vocês pesquisarem melhor, porque vale a pena você pesquisar para saber quanto cobrar pelo seu trabalho. Porque querendo ou não, o post que você está fazendo, o vídeo que você está fazendo é um trabalho e você tem que saber cobrar para se valorizar, valorizar a classe blogueira, digamos assim, e porque é seu trabalho. Dá trabalho e é seu trabalho. Se você tiver outras formas de cobrar ou outros cálculos que você viu por aí, me conta aqui embaixo, deixa o link aqui embaixo, eu vou lograr saber trocar informações. Tem outros tipos de publicidade também, como presença de eventos, redes sociais, enfim, tem várias outras formas que lá no blog também vou deixar listado para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, toda semana tem um vídeo de dicas para blogueiras diferentes. e eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Clica no gostei para me ajudar na divulgação e compartilha esse vídeo no grupo de blogueiras por aí, porque eu sei que tem muita gente que não sabe cobrar, tem muita gente que cobra o errado. Além de ajudar outras blogueiras, vai me fazer muito feliz pela divulgação e ajuda com que mais pessoas vejam esse conteúdo e mais pessoas aprendam a cuidar do seu blog e fazer com que ele vire um trabalho que tenha renda. Então é isso, meus amores, espero mesmo que vocês tenham gostado. Vou se linkar aqui do ladinho e aqui no box de informação outros vídeos da série de dicas para blogueiras para vocês verem também. Caso você não tenha conhecido o canal ainda, chego aqui por acaso, vai pegar o bunion andando, vou deixar outros vídeos aqui para você ver. Desculpa se o vídeo ficou longo, eu tentei deixar o mais explicativo possível, mas lá no blog tem todos os detalhes e se eu falei rápido, me desculpa. Lá no blog vai estar tudo certinho, tá? E devagar, e calma, explicativo, até dezinho eu vou colocar. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!